Bom dia a todas e a todos, nós vamos dar início ao nosso painel, em que vamos falar da questão da problemática da educação na lusofonia, ou seja, na diáspora, nesse caso. É preciso pensar e lembrar que a diáspora aprende, ou a educação da diáspora é a mesma a educação para o resto da comunidade. E sobre isso eu gostava de ler aqui uma coisa muito pequenina, que vem num livro de história e geografia, do quinto ano de escolaridade, quinto ano as crianças têm nove, dez anos, por aí, sensivelmente, e para percebermos o que é que as nossas escolas em Portugal ensinam aos nossos jovens, às nossas crianças. No decorrer da construção do Império, os portugueses contactaram com os povos de diferentes raças e diferentes costumes. Em África, estabelecem-se contactos comerciais marcados por relações amigáveis e pacíficas e amigáveis e pacíficas. Os portugueses encontraram vários povos de raça negra organizados em reinos rivais entre si e que os portugueses consideravam pouco desenvolvidos a nível cultural. Na Ásia, estabelecem-se contactos comerciais marcados por relações amigáveis e pacíficas, mas também por períodos de lutas. Os portugueses encontraram povos culturalmente muito evoluídos, como indianos, chineses e japoneses, originando grandes permutas culturais. No Brasil, estabelecem-se contactos comerciais marcados por relações amigáveis e pacíficas. Os portugueses encontraram povos ameríndios que ainda eram nómadas e recolatores, tinham pele avermelhada, andavam nus e usavam adornos feitos de penas de aves exóticas. De que é que falamos quando falamos de educação da diáspora? Eu ouvi a bocado a professora Ana Paula Laborinho dizer que é preciso fazer os programas com os outros. Eu tenho a impressão que são programas feitos contra os outros. E dou início a esse painel. Antes, muito bom dia. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer, doutora, pela excelente intervenção que teve. Portanto, temas que me fazem recordar de assuntos muito importantes. Eu vou ser um bocado mais específico e vou tentar ser curto, até para dar espaço para os outros oradores. E de acordo com o princípio, que é keep it simple, basicamente não temos muito tempo e vou procurar... Acho que seria interessante deixar algumas coisas apenas para debates. Eu acompanhei ontem a sessão e também gostaria de agradecer os organizadores pelo convite. Portanto, não tive a oportunidade de assistir a todos os painéis. E peço desculpas à doutora Aquimaria, porque parte do que vou falar é relacionado com o que falou. Portanto, é um tema muito relevante. Eu tenho muitas perspectivas sobre este assunto, educação. Portanto, mas vou ter que falar só sobre o nicho de mercado que me tenho concentrado, nos últimos anos. Tendo em conta as várias experiências por que passei, desde que saí de Angola, licenciei-me cá. Portanto, é um prazer estar aqui na Nova, que foi a casa onde me licenciei, há cerca de 15 anos atrás. Portanto, é um prazer estar cá a dar aulas pela primeira vez depois de 15 anos. Portanto, vou falar um bocado sobre a minha experiência e um bocado sobre o papel da diáspora, uma vez que este enquadra-se dentro do painel. E vou lançar aqui alguns temas para discussão, incluindo a questão do brain drain, que estava relacionado um bocado com isso, e falar um bocado sobre os sítios por onde andei. E, no fundo, são temas para reflexão, portanto, temas que temos já debatido há algum tempo. Recordo-me que participei numa conferência em 2014, na Agostinho Neto, portanto, onde o tema foi sobre a carreira universitária, portanto, um tema muito específico. Hoje vou falar mais do ponto de vista geral e falar como é que a diáspora africana, portanto, que, no meu caso, angolana, pode contribuir para o desenvolvimento, pode contribuir para a internacionalização das universidades, portanto, no sul. E vou dar um bocado da perspectiva e falar um bocado sobre a África em geral, sobre as diásporas em geral. Portanto, em contexto da fotografia, o Google Images é muito interessante, porque encontramos coisas interessantes e, no fundo, dá para expressar uma ideia. Portanto, é um cérebro, portanto, com duas malas, essencialmente, a ir-se embora. E este é um problema muito, muito grave em África. Tive a procura de estatísticas, portanto, é um bocado difícil calcular isto, mas há cerca de 70 mil africanos altamente qualificados, que saem todos os anos e vão para os países mais avançados, essencialmente países OCDE. Há cerca de 7 milhões de africanos nos países OCDE. A maior parte são pessoas não qualificadas. estima-se que em 2050, quando um em cada quatro humanos vai ser africano, portanto, África é o continente que mais cresce, portanto, um grande desafio que nós temos em Angola. E, portanto, nessa altura vai haver cerca de 34 milhões de africanos nos países OCDE. E tudo vai depender da forma como a África vai se desenvolver. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico, portanto, mas não é o único. Portanto, por vezes nós reduzimos a educação a resolver e dizemos não vai resolver tudo. Eu recordo que os países da Europa do Leste tinham altos índices educacionais, mas eram países mais pobres do que os seus congênios ocidentais. Portanto, o segredo para o sucesso é a educação, mas é mais coisas. Portanto, temos que olhar para o sucesso e o desenvolvimento econômico, é uma área da qual sou apaixonado e tenho trabalhado há algum tempo. É como uma salada, portanto, há um ingrediente, mas há vários. Não basta apenas um ingrediente. A educação é um dos pilares fundamentais, mas não é o único. É preciso haver Estado de Direito, é preciso haver tribunais independentes, é preciso haver uma cultura de meritocacia, é preciso haver mercados livres, é preciso haver um papel fundamental do Estado a dar bens públicos, os bens públicos à educação. Portanto, é um conjunto de fatores. Por força do tempo, eu vou falar apenas só deste essencial, que é o da educação. Portanto, em geral, em especial no ensino superior. Portanto, qual é o papel da diáspora? Portanto, eu poderia colocar aqui uma lista de 20 pontos. Portanto, a diáspora pode ter vários papéis. Eu diria que acho que a melhor analogia é olharmos para o Cristiano Ronaldo. Imaginem o Cristiano Ronaldo no Sporting. Ele seria um grande jogador. O Sporting acho que seria campeão. E a minha família, como é do Sporting há cerca de 100 anos, desde o tempo de meu bisavô, portanto, acho que não vou esperar cerca de 100 anos para o Sporting ser campeão. Espero que não. Mas imaginem o Cristiano Ronaldo no Sporting. Portanto, não teria o mesmo desempenho que teve por ter saído. Portanto, temos que ver a diáspora nesse sentido. Portanto, a ideia que a diáspora tem que voltar necessariamente, isso é uma ideia errada. A diáspora pode ficar no sítio onde está, pode ser até mais útil lá fora. Portanto, temos vários Ronaldos lá fora. podem ter um efeito catalisador para outros africanos que depois querem estudar fora e depois decidam regressar. Portanto, eu diria que estes quatro pontos são pontos essenciais. Portanto, a diáspora pode promover... Diáspora académica, portanto, a ser muito específico, pode promover o intercâmbio entre académicos. Posso dar um exemplo. Quando eu estive em Coventi, eu dei aulas em Angola, dei aulas no Reino Unido, este semestre eu estou a dar aulas aqui. Portanto, imaginem, eu numa universidade britânica, eu poderia ter vários estudantes de doutoramento, como meus doutorandos. Portanto, provavelmente, do acesso à informação, o acesso a recursos, seria muito melhor do que se estivessem de Angola. Só para vos dar um exemplo específico de que a diáspora pode ter este efeito catalisador. Portanto, também pode contribuir para a internacionalização das universidades, é um dos critérios hoje da avaliação das universidades, e do financiamento até das universidades. Pelo menos no Reino Unido é assim. E creio que em Portugal, acho que também legalmente deve ser assim. Pode promover projetos de investigação internacionais, portanto, hoje, com as novas tecnologias, as pessoas não têm que estar residentes num sítio para colaborarem, do ponto de vista internacional. Portanto, pode introduzir novas ideias e processos, eu diria que, se calhar, este é o elemento fundamental. Portanto, a diáspora pode levar ideias novas, quanto à forma como se olha para a universidade, que não é só um sítio onde se ensina, onde se faz investigação. A universidade, como eu vejo, tem um papel social, o libertador, não necessariamente revolucionário, acho que já passamos essa fase, ao meu ver, mas libertador de uma perspectiva não ideológica, seja de esquerda ou de direita. Libertador no sentido de progresso social. Essa era a visão dos utilitaristas ingleses, do século XIX, por exemplo. A diáspora pode promover financiamento de projetos. Posso dar-vos um exemplo. Eu tenho trabalhado nas áreas mais de petróleo e gás, e áreas comerciais, porque eu sou advogado, e estou a participar agora num projeto sobre educação primária, um estudo comparativo. Nós candidatamos a um financiamento de educação primária, Angola, Nigéria. E perguntam-se, por que está a participar nisso? Porque, portanto, além de ser uma paixão minha, portanto, o segredo do sucesso do próprio ensino superior está no ensino primário. Portanto, esta é a visão que eu tenho, até porque cresci em Angola, e cresci numa altura, porque eu tenho 38 anos, apesar de parecer mais jovem, em que, portanto, o país estava com muitas dificuldades, estava em guerra, quase não havia escolas privadas, portanto, de uma realidade muito distinta. Aquilo que eu quero dizer é, portanto, a diáspora, eu podia colocar aqui 20 pontos, fiz apenas um resumo dos principais pontos, portanto, e hoje em dia tem que ser uma perspectiva, para utilizar a expressão aqui de um amigo, do professor Otávio, a quem eu muito admiro, temos que ser globais e locais. Portanto, não é pelo fato de se estar fora que se está fora, portanto, pode-se estar fora e estar-se dentro. Portanto, estamos no século XXI. E o papel da diáspora tem que ser visto nesse sentido. Eu coloquei aqui a fotografia de um gano africano, diriam os grandes africanos para mim, que é o professor Jorge Aitei, que é do Gano, está nos Estados Unidos, e ele tem escrito muito sobre a educação. E tem uma frase muito icônica, e fala sobre o brain drain reverso, que basicamente beneficiou a África. Há um grande livro, que eu recomendo para quem não conhece, é de um grande autor de Singapura, que é um estado que muito admiro, chama-se Kishore Mabubani, o livro chama-se O Novo Hemisfério Asiático, ou The New Asian Hemisfério. E este autor de Singapura, que era um país que em 59 era tão pobre como o Gano, diz que a educação é um dos sete pilares que explicam o sucesso asiático. Eu acho que temos que olhar para a educação de uma perspectiva pluralista, olhar para várias realidades geográficas, em especial olhar para o sucesso asiático, e tentar ver o que é que eles fizeram bem, e o que é que permitiu que a Ásia, que neste momento, isto vai ser um século asiático, essencialmente, o que é que permitiu que eles dessem este salto muito grande em poucas décadas. E o Kishore Mabubani fala sobre a educação, fala sobre a ciência, fala sobre o Estado de Direito, fala sobre a meritocracia, fala sobre sete pilares que assentam os tigres asiáticos, no qual Singapura se enquadra, no qual o Japão já tinha feito, isto no século XIX, e o modelo que a China e os novos países emergentes, como a Indonésia, o Vietnã, estão de basear-se. E este autor, o Jorge Aitei, que está na American University, nos Estados Unidos, diz que isto é que explica, em parte, o sucesso asiático. Se nos anos 80, um engenheiro chinês que se doutorasse na melhor universidade de engenharia ou em Portugal, ou nos Estados Unidos, ficava nos Estados Unidos, hoje as probabilidades de regressar são muito mais elevadas. Portanto, eu diria que isto explica muito esta transformação que houve e que começou no ensino primário. Portanto, e temos que olhar para a diáspora nesse sentido. A diáspora pode servir como elemento catalisador nessa perspectiva. E hoje, essa diáspora, mas também esse local. Não é uma questão de ser-se diáspora e não ser-se diáspora. Pelo menos no mundo académico. Esta é a minha perspectiva, pelo menos. Outro grande autor que eu admiro muito foi o cardeal católico, portanto, que escreveu um famoso livro que chama-se The Idea of University, de inglês, e tem várias perspectivas sobre a universidade. Mas, quando eu olho para a universidade, eu olho para as multidimensões. A dimensão ensino, a dimensão investigação e hoje, a dimensão impacto social. Isto é a universidade, na perspectiva de ser um espaço de saber universal, portanto, deve ter este impacto social. E como é que se mede isso? Há várias formas de se medir. A ideia é que não se mede impacto social. Pode-se medir, mas a universidade tem que ser, tem que ter esta perspectiva ampla. Ensino, investigação, impacto social, porque há um conjunto de consequências que um quadro bem formado traz em termos de benefícios sociais e econômicos e que é que a doutora abordou este tema de forma muito específica. Educação de qualidade, eu dei aulas em Angola, portanto, eu poderia dar aqui várias histórias sobre o que é dar aulas em Angola, delas na Católica, Agostinho Neto e não muito dista. Portanto, eu diria que um dos grandes desafios que tem a lusofonia, em especial Angola, é o problema de haver uma desconexão ou um divórcio entre o ensino de base e o ensino superior. Portanto, é um problema que encontramos muito nos países em via de desenvolvimento, ou países que estão a começar para este salto qualitativo. Eu poderia falar mais disso, mas vou deixar isto aqui no ar. Portanto, parte do problema é o que eu chamo o ensino pré-universitário ou até o ensino secundário. Isso é que explica o que muitos alunos por vezes não sabem escrever bem, têm pouca cultura geral. Portanto, é um problema marginalizado. Acreditem que até no Reino Unido as pessoas são muito hiper-especializadas. É um problema. Aliás, estive a falar disso com a doutora Maria ainda ontem. Em termos de políticas públicas, temos que ter uma visão mais macro e mais generalista. Portanto, uma visão hiper-especializada pode não ser tão relevante para alguém que vai tomar decisões em termos de políticas públicas. E um dos aspectos que acho que é geral é este aspecto da qualidade do ensino pré-universitário. Isto tem a ver com aspectos que ultrapassam à universidade, ultrapassam às escolas. Tem a ver com a fraca a capacidade institucional dos Estados. Então, para perceber isto, tem que se perceber um bocado sobre economia institucional. Portanto, não basta só falar de educação sem falar sobre outros aspectos institucionais que vão para além das escolas primárias. E são aspectos mais profundos que têm a ver com religião, com política, com cultura e com outros aspectos. Agora, muito importante é o mérito. Este é um dos pilares que este autor que eu vos disse, que escreveu este livro O Novo Hemisfério Asiático, não é o que eu coloquei, é um outro, que depois posso recomendar. Portanto, é um dos pilares que é uma cultura de meritocracia. E isso é muito difícil de se conseguir, inclusive em países ocidentais. Conclusões. Nós vamos ter, eu vou tentar ser mais curto, vamos ter uma revolução no ensino. Hoje um aluno que saiba inglês pode ter uma aula do melhor professor universitário de Harvard ou do MIT ou da USP, que é uma das maiores universidades do mundo, brasileiras. Portanto, em vez de ter um professor se calhar menos bom, ele vai ao YouTube ou vai a uma plataforma como o Coursera ou Khan Academy e pode sair dali melhor formado do que se for uma universidade que não é tão boa no seu país de origem. Então, as novas tecnologias vão transformar radicalmente a educação. Não é que o professor vai se tornar obsoleto, mas o patrão do professor vai ser mais um guia. Portanto, é importante que as universidades tenham consciência disso e acho que nos nossos países por vezes não temos consciência disso. muito importante, eu tive numa conferência de fevereiro na Cplp e eu falei sobre a necessidade de se criar comunidades epistémicas virtuais e a necessidade de se envolver no setor privado. E houve um orador que disse não, mas há universidades privadas envolvidas. Quando eu falo setor privado é setor empresarial, não é universidades privadas, é empresas mesmo, no sentido de empresas do setor produtivo. Portanto, há países como os nossos onde por acaso há alguns recursos disponíveis, mas se calhar não estão a ser canalizados da forma mais eficiente. Posso dar-vos um exemplo? No caso angolano existe um imposto mesmo, não se chama imposto, mas o imposto para a formação de quadros por cada barril de petróleo produzido. Portanto, é gerido pelo Ministério dos Petróleos, na rotura, e serviu para formar centenas de milhares ou dezenas de milhares de quadros angolanos, mas se calhar aquilo não foi canalizado de uma forma sistemática. Eu não estou a falar já de problemas de corrupção, digo mesmo problemas de gerir eficientemente como em outros países, onde se cria uma fundação, onde se cria um instituto que vai ter uma visão mais sistematizada sobre isso. Portanto, eu recomendei a criação de uma fundação em 2014 que é de Angola, não foi criada, mas sei que o Ministério do Ensino Superior tinha planos para criar isso. Portanto, às vezes não é falta de dinheiro, mas é a forma como se gera o dinheiro. Nesse que é a corrupção, isso também é outro grande mito de pessoas que não trabalham em investimento privado ou no setor privado, achar que tudo é corrupção. Há muitos outros fatores. Portanto, muito importante não divorciar o mundo académico local, o mundo académico internacional. Um dos erros que eu vi em Angola e eu continuo a dar aulas em Angola e vejo, é achar que vamos ter uma universidade local e vamos fazer as regras aqui diferentes do mundo. Não, nós temos que integrar o país no mundo académico internacional, seja com a criação de rankings, seja com critérios como o número de publicações para critérios de promoção e outros. Muito importante, é também é preciso uma visão mais realista sobre o papel das diásporas. As diásporas podem resolver alguma coisa, posso dar-vos exemplos da Nigéria, as pessoas falam da Nigéria, mas eu acho que falam às vezes sem conhecimento, vocês vão falar, por exemplo, a Nigéria tem cerca de 70 mil médicos e cerca de metade desses emigrou, portanto, trabalham nos Estados Unidos ou em Londres e, portanto, essa diáspora, obviamente, emigra por razões econômicas, mas é preciso perceber que o papel da diáspora não é um papel que pode ser substituído pelo Estado ou vice-versa. Isto é, o Estado tem responsabilidades, a diáspora não pode suprir aquilo que um Estado tem que fazer, que, no fundo, é providenciar bens públicos. Aquilo que quero dizer é, portanto, o brain drain é impossível de se resolver por várias razões, eu poderia explicar, o que tem que se fazer é ver-se a diáspora na perspectiva de diáspora como efeito catalisador. Portanto, em termos de ligações internacionais, em termos do dinheiro que a diáspora envia para os seus países de origem, por exemplo, o caso nigeriano, a diáspora nigeriana são cerca de 15 milhões de pessoas, enviam para a Nigéria cerca de 20 mil milhões de dólares ano. Portanto, isso é um aspecto muito fundamental. A diáspora nigeriana contribui mais para a injeção de capital que todo o investimento direto estrangeiro que vai para a Nigéria, incluindo o oil and gas. Isso pode dar um exemplo de que a diáspora pode ter efeitos muito positivos para os países de origem e depois, quando regressam, podem trazer ideias novas, trazer novos saberes e ajudam tanto a criar tanto um ensino com mais qualidade. Só que, muito importante é que tem que se resolver o problema de base, que é o problema do ensino pré-universitário. Isto nem a diáspora que faz. Isto tem que ser dos estados. Isso tem a ver com o desenvolvimento econômico, tem a ver com questões políticas, em países como, por exemplo, os estados do Golfo, o caso mesmo nigeriano, onde cada população é muçulmana, há questões religiosas que temos de considerar como o ensino muçulmano, mas, acima de tudo, aquilo que eu queria deixar é, estamos no século XXI a diáspora por ter um papel fundamental com efeito catalisador na perspectiva ser global, mas ser também local. Portanto, hoje não é uma questão de ser uma coisa ou outra, pode ser as duas coisas. Isto é uma ideia que eu roubei aqui do professor Otávio. Portanto, obrigado por ser atentos e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Olá, bom dia a todos. Me ouvem bem? Ou é melhor aquele? Está bem, não é? Sim. Bom, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, já estive aqui há alguns meses atrás, falando sobre gênero. Hoje, eu vou falar de uma experiência que eu tive no Brasil, no meu pós-doc. Fiquei dois anos como professora, como investigadora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Latino-Americana e a Unilab, da Afro-Brasileira, e vou conversar um pouco sobre isso. Então, o meu trabalho é sobre reconfigurações dos termos de lusofonia e pós-colonialismo, uma relação, uma análise das relações entre o Brasil e as ex-colônias portuguesas e a criação dessa universidade, da Unilab. Bom, o imaginário dos países falantes da língua portuguesa foi construído sobre bases simbólicas de termos como a lusofonia e o lusismo, do qual o Brasil, durante o governo Lula da Silva, de 2003 a 2011, agiu como uma espécie de herdeiro ideológico do Império Português, através de uma série de ações pautadas em uma agenda política interna e externa fortemente expansiva em termos globais, com uma presença, uma tentativa de uma presença maciça no continente africano. Segundo os dados do Ministério das Relações Exteriores Brasileiro e Itamaraty, os dados são dados de 2015, mas o governo brasileiro tinha, em 2015, 37 embaixadas nas 54 nações africanas. Então, de 54 nações africanas, em 34 o Brasil tinha embaixadas, dos quais 19 embaixadas foram inauguradas somente a partir do governo Lula. Então, é um acréscimo muito grande em termos de presença no continente africano. De acordo com o FLE, entre os países não africanos, o Brasil, em 2011, tinha apenas menos embaixadas no continente africano do que os Estados Unidos, com 49 missões, a China com 48, a França com 46 e a Rússia com 38. Por sua vez, a partir de 2013, 17 missões de países africanos foram inauguradas em Brasília, adicionando-se as 16 que já existiam. Quer dizer, uma cooperação em termos sul-sul muito intensa. Em decorrência desse intercâmbio cultural e econômico, em 20 de julho de 2010, o presidente então da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionava a lei que criava a 14ª universidade do seu governo, a Universidade da Integração Internacional da Lutofonia Afro-Brasileira em um processo de fortalecimento da política exterior e, ao mesmo tempo, de interiorização das universidades. Para diferenciar o termo lusofonia de lusismo, eu costumo usar um termo da professora Laura Padilha, que fala-nos de um corpo ético, histórico e cultural da lusitanidade que gerou dois construtos simbólicos específicos. Um que é o lusismo, ou seja, seria algo que extrapola o domínio linguístico, voltado para uma tentativa de afirmação do próprio Portugal no espaço europeu e um outro é a lusofonia, que seria a consequência dessa expansão da língua e da cultura fora da territorialidade europeia, quando língua e cultura portuguesas se disseminaram entre povos de origem diversas na América, África e mesmo em parte da Ásia e da Oceania. Bom, para falar sobre as relações e, digamos, entre aspas intercoloniais, não gosto de usar muito a palavra colônia, entre o Brasil e os outros espaços que falavam português no Atlântico. A partir de que a gente supera uma fase superficial da análise da história pós-colonial do Atlântico Sul, frequentemente podemos observar as relações coloniais e pós-coloniais que representam o Brasil e as interações com Portugal muito enfraquecidas. Assim, quando nos vemos com essas... Existem duas narrativas em termos de Brasil pós-colonial. Uma é uma narrativa cronológica baseada na data da independência brasileira de Portugal, a independência brasileira de Portugal, que seria 7 de setembro de 1822, que nos diz que até aquele dia o Brasil era uma colônia portuguesa e depois deixou de ser. E uma outra é a ocupação econômica, cultural, efetiva brasileira, baseada no domínio e na ocupação da elite brasílica e ainda não brasileira, nas relações culturais e econômicas desenvolvidas no Atlântico Sul, principalmente referindo-se à questão das ligações com a costa africana, que nos mostram o Brasil sendo, em teoria, uma colônia, uma colônia comportava-se como uma espécie de metrópole ou uma semimetrópole estabelecendo hierarquias entre as colônias ou situações de cooperação. Para corroborar com o que referimos, basta recordar que a independência do Brasil e a construção da nacionalidade brasileira não foram formados a partir de um processo que remonta à crise do sistema colonial, como lembra Emília Costa, pois não houve uma participação popular, nem sequer existiu uma mudança significativa no cenário político brasileiro, como houve no caso das independências dos países africanos que falam de expressão portuguesa. Por quê? Porque o príncipe regente Dom Pedro tornou-se, o mesmo príncipe que era regente, se tornou o imperador. Então, não houve uma mudança do status quo. Então, a identidade brasileira que foi construída a partir do século XIX, com essa independência, era uma identidade brasileira fortemente ligada à África. O grande africanista, Alberto da Costa Silva, por exemplo, gosta muito de lembrar que, durante o período colonial, pelo menos, tem um livro que ele chama O Atlântico, O Rio Chamado Atlântico, e não O Oceano. Não seria O Oceano, um mar, por conta dessa... Cada dia atravessavam navios que ligavam o Brasil e a África. O Brasil e a costa africana de língua portuguesa. Bom, tem também um outro livro muito interessante para se observar, para se entender as questões das relações culturais, culturais e econômicas entre Brasil e a costa africana. É um livro que se chama O Trato dos Viventes, Formação do Brasil no Atlântico Sul, do Luiz Felipe Alencastro, que lhe alarga o estudo sobre o sentido mercantil da colonização e a dinâmica da sociedade colonial, estabelecendo, assim, um panorama que não se inscreve apenas no espaço brasileiro ou do português imperial, mas no espaço atlântico, e nas trocas mercantil nele realizadas, explicando uma espécie de paradoxo histórico de formação do Brasil. Alencastro baseia-se na análise de que o tráfico atlântico de escravos africanos modificou de modo contraditório o aparelho colonial, pois, desde o século XVI, interesses luso-brasileiros, ou, melhor dizendo, brasílicos, se cristalizaram nas áreas escravistas sul-americanas e nos portos africanos de trato, criando carreiras bilaterais, vinculando diretamente o Brasil à África Ocidental. Ou seja, a presença de Portugal era uma presença muito de nuances. quando houve, o Alberto da Costa e Silva gosta de lembrar, por exemplo, que quando houve a independência do Brasil, em Benguela, em Benguela, se queria juntar, se fez uma anunciação de que se queriam juntar com o Brasil e se desligar do continente de Portugal. Bom, a partir dessa construção, dessa forte construção de ligação entre Brasil e África, o presidente Lula, o presidente Lula, vendo o passado histórico do Brasil e tentando uma reparação histórica, pensou em criar uma universidade específica para poder trabalhar dentro da comparação sul-sul com esse grande manancial de países que foram ex-colônias portuguesas. Então, a Unilab foi criada em 2010 a partir de um decreto. O Fernando Radar já era o ministro da Educação. Em 2010, quando se pensou em criar essa universidade de integração da lusofonia, se pensou em criar uma universidade antes, se pensou muito no lugar, então foi escolhido o Ceará, uma cidade do Ceará chamada Redenção. Por que foi escolhida essa cidade? Porque é uma cidade que foi a primeira cidade a abolir os escravos no Brasil. Então, em 1881, sete anos antes da promulgação da Lei Áurea brasileira. Tem todo um contexto histórico, por que eu não vou entrar no mérito agora, mas, então, se resolveu criar essa universidade, essa universidade no maciço, chamado, numa região que se chama Assisto de Baturité, no interior do Ceará. A Unilab também tem uma especificidade, porque ela tem quatro campos e três campos no Ceará e um campus na Bahia, no São Francisco do Conde. Então, é uma universidade que está presente em dois estados, é uma universidade pública, mas que está presente em dois estados. É uma universidade que começou com 350 alunos, 350 alunos, foram colocados avisos nas embaixadas brasileiras no exterior para fazer um processo, um processo seletivo, então, foram alunos de Angola, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, do Timor-Leste, enfim, foram muitos alunos. Mas, houve um problema sério, porque a universidade, quando foi criada a Universidade da Integração, e ainda hoje se tem esse problema, se criou, é uma crítica que eu faço, se criou sem ter uma estrutura, nem uma estrutura, digamos, pedagógica, muito bem consolidada, mas isso era até previsível, porque a temática, criar uma universidade específica para tratar com uma integração entre ex-colônias portuguesas no Brasil, realmente era um desafio muito grande. Mas, houve também o que eu chamo de uma espécie de preconceito em relação a esses alunos que iriam chegar ao Brasil, que chegaram ao Brasil. Essa universidade foi criada com uma... Até hoje, nós temos o quê? Nós estamos em 2019, são nove anos e não tem uma residência universitária. Não existe uma residência universitária. Foi criada a partir de um colégio, um colégio doado por um prefeito, num lugar, numa cidade onde não tinha uma infraestrutura e ainda não tem uma infraestrutura para receber, acolher esses alunos, onde falta saneamento básico mínimo, onde falta estrutura de moradia, estruturas sanitárias para receber esses alunos. Resultado, o que se percebe quando eu estive lá, os dois anos que eu estive lá, é que existia, houve uma... Bom, como são para alunos africanos, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Então, a cidade não tinha, não tem asfalto, não tem uma... não tinha nada. E, por exemplo, os alunos angolanos, quando chegaram... alunos angolanos e também do Timor, quando chegaram lá, ficaram chocados e começaram a enviar reclamações para os governos. Então, por exemplo, a Angola deixou de financiar muito cedo a ida desses alunos para a Unilab, porque eram como se fossem... qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Hoje, no Ceará, existem três campos, lá no Ceará, que é a da Liberdade, da Auroras e de Palmares, que são três nomes ligados à questão da libertação dos escravos, mas ainda tem... e a universidade cresceu bastante. Quando eu fui implementar o primeiro mestrado, hoje só tinha um mestrado, é esse, e hoje já temos nove mestrados, tem 22 cursos de graduação, mas tem uma série de outros problemas também. A cidade não estava preparada para receber também esses alunos. Então, houve casos muito sérios de violência, de violência contra... dos dois lados também, de violência de habitantes da cidade para com essas pessoas. Também se tinha uma ingenuidade muito grande, pensar, ah, são a primeira cidade onde aboliu os escravos, então, tem um acolhimento, vai ter um acolhimento melhor dessas pessoas, e não houve isso, não houve isso. Eu, experiência própria, quando eu fui, saí de Roma diretamente para lá, e eu fui procurar casas para morar, eles disseram, diziam que para os africanos eles não queriam alugar, não é? Para quem vinha, não queriam alugar, então, existia... E eu fiquei muito chocada com isso. Fiquei muito chocada com isso. Mas, se fossem para professores, se fossem para brasileiros, já tinha uma abertura maior. O preço das rendas triplicaram, então, uma casa custava 200 reais, passou a custar 600, muito pequeno. Estruturas, foram feitas casas, estruturas sem nenhum cuidado, com licenças da prefeitura, mas licenças que se via que eram licenças viciadas, porque não tinha... Você olhava para as casas e, nossa, vai cair. A impressão que se tinha era que ia cair. E também, muitos desses alunos que vão, vão para a Unilab, não dominam a própria língua portuguesa. Não dominam a língua portuguesa. Então, dentro da universidade, se começou a ter uma série... os professores também não estavam preparados para poder lidar com isso. Então, alunos que não estavam... não tinham... não eram falantes fluentes do português. Alunos, durante, por exemplo, os almoços no restaurante universitário, a integração também não existia, porque se faltou também... se faltou se ver os países e as etnias. Faltou-se ter essa ideia e essa consciência. Então, na hora do refeitório, você via situações de guetização. Não existia... alunos, por exemplo, do Timor, ficavam falando a língua, a língua entre eles. Enfim, não existia... E a integração com brasileiros também muito difícil. Os brasileiros também não estavam abertos para aquilo ali. São situações muito fortes. houve situações, enquanto eu estive lá, de duas violências muito fortes, dois estupros também que estavam sendo investigados pela Polícia Federal e que gerou uma revolta muito grande por parte da população local, também contra esses também. E também alguns casos de... alguns casos de abortos também, que as moças chegavam até o ambulatório e nos países de origem tinham essa prática de fazer aborto e, quando chegavam no ambulatório da cidade, eram extremamente marginalizadas, uma crueldade muito grande também. Hoje em dia, em termos da Unilab, houve uma... Há uma estrutura maior também, há um estatuto, há um cuidado muito grande por questões de gênero também. Muitos desses alunos também que vão são alunos de religião muçulmana também. Então, há um conflito também grande em relação a como esses alunos se portam com professores, com mulheres também. Então, há todo um núcleo de gênero que trabalha, que tem trabalhado bem nessa situação. mas a violência na cidade aumentou muito. A violência já interna brasileira, aquela, digamos, a violência cotidiana brasileira, porque, com a chegada da universidade, obviamente, chegaram outros grupos com maiores para... organizados mesmo para venderem drogas e para cometer roubos também, porque focam muito em grupos tipo com os angolanos, alguns grupos de países. Então, há muito o que se fazer ainda. Eu acho que o Brasil, acho que foi uma... A ideia da criação da Unilab é uma ideia muito interessante, mas uma ideia, ao meu ver, muito também neocolonial, porque trabalhar com a questão da cooperação, do desenvolvimento, se presumir que o Brasil era capaz, tinha um valor adicional, um valor maior para poder transmitir essa tecnologia humana, esse capital humano para a África, e não o contrário, também se vê muito pouco, por exemplo, a formação, a Unilab tem 277 professores, muitos poucos professores de origem mesmo do continente africano. Então, como você faz uma universidade, uma universidade afro-brasileira de integração, sem ter um percentual maciço de professores do continente africano, para poder reverter a ideia do eurocentrismo. Então, tem todas essas questões para serem vistas, e que é muito interessante ver isso no Brasil, e como o Brasil, naquele momento, se sentia, se sentia no papel de exportar essa tecnologia humana e de não receber. Como diz o professor, e termino aqui, como diz o professor Boaventura Sousa Santa, a gente precisa decolonizar a universidade. Então, em um ambiente como aquele, onde você tem uma riqueza muito grande para perceber eventos históricos em todo o mundo falante do português, aquilo ainda não é possível ainda pela falta de cuidado, a falta de humildade, a falta de ver o outro como, pelo menos, como igual, e não como inferior ou superior. Ok? Muito bom dia, a todos. Muito obrigado pelo convite para aqui estar hoje. Neste caso, também, a substituição da Dra. Inés Inverno, que está, consta do programa, portanto, o meu nome não é Inés Inverno, o meu nome é António Delicado, e estou aqui hoje para vos falar um pouco sobre um projeto muito específico que decorre, neste momento, ali centrado na Faculdade de Direito de Lisboa, mas em que há a colaboração aqui também da Faculdade de Direito da Universidade Nova. a propósito da estruturação de regras de legística que nós ambicionamos que possam ser comuns à lusófonia. Bom, o que é que são regras de legística, em primeiro lugar? São regras sobre como produzir normas, como produzir as leis, como produzir os regulamentos, os decretos de leis, enfim, todos os atos normativos. E, no fundo, a nossa ideia foi a de pegar nas regras existentes na maior parte dos países, porque todos os nossos países praticamente têm essas regras, e tentar encontrar traços comuns para a construção, no fundo, de uma solução comum, uma abordagem comum por todos. Isto inclui não só os estados lusófonos, mas também uma região, portanto, nós falamos de estados e regiões da lusófonia, uma vez que também integramos Macau neste esforço. Macau que, como muitos de vós sabem, certamente, até 2049 também tem o sistema jurídico em português, tem os tribunais também a decidir em português, portanto, tem um regime transitório de 50 anos, que vigora desde 1999 até 2049. Bom, eu estou plenamente convicto da importância desta conferência, estive a ver o programa, infelizmente não consigo estar muito mais tempo fazendo do que aquele que estou aqui neste painel e do que já ouvi esta manhã e que agradeço porque aprendi várias coisas também com números muito concretos e importantes, mas estou plenamente convicto da importância e utilidade deste evento porque eu próprio também já pude, além de estudar um pouco, testemunhar a importância desta matéria no desenvolvimento dos povos. Eu tive o privilégio a dada altura de concorrer a uma função nas Nações Unidas para ir para Timor-Leste na altura em que era preciso reconstruir, digamos assim, ou fazer o chamado Nation Building, isto nos idos de 2005, 2006, portanto, já tinha começado há 2, 3, 4 anos e cheguei numa fase muito interessante, crucial, nomeadamente construção do sistema jurídico. Aliás, pouco depois de aterrar em Dili fui reunir com o Ministro da Justiça que me explicou que ia sair dentro em breve uma lei de autorização, aliás, não era uma, eram três ou quatro, para a aprovação de algumas leis importantes e eu fiquei logo, bom, então temos aqui já muito trabalho pela frente. eu depois perguntei, bom, mas que leis são essas? E temos aqui pelo menos um colega jurista, não sei se há mais na sala, mas o professor, o Sr. Ministro da Justiça explicou-me é o Código Penal, é o Código de Processo Penal e é o Código de Processo Civil e eu fiquei logo esmagado porque pensei, bom, então temos aqui, não é muito trabalho, é muitíssimo trabalho porque são, enfim, como muitos de vocês saberão talvez também, atos normativos bastante extensos e difíceis. E este é um ponto que há pouco que foi aqui focado também, muito carecidos naturalmente de adequação às realidades nacionais porque o ponto também era muito esse, porque nós podemos fazer, copiar e colar legislação de uns estados para os outros, do Brasil para Portugal, de Portugal para Angola, de Angola para Moçambique, do que quer que seja, mas isso não funciona assim, como é evidente. e portanto, o grande esforço era ali o de fazer uma adequação à realidade nacional daquela legislação. E esse esforço projetava-se a todo momento em toda a legislação que estava a ser discutida, por vezes com maior sucesso, por vezes com maior insucesso, mas muito na base, diria, da consciência crítica dos stakeholders nacionais, porque se não fossem os stakeholders nacionais exigir por vezes às organizações internacionais, naquele caso a mim próprio, eu pedia-lhes também que me exigissem isso mesmo, a adequação às realidades nacionais, pois muito bem, isso não ia acontecer porque era muito mais fácil vender, digamos assim, um projeto e aprová-lo e publicá-lo em Diário da República do que estar a discutir com a sociedade civil, com os sindicatos, com quem quer que fosse, se o texto se adequava ou não à realidade. Digo isto também porque tive a oportunidade de participar no curso inaugural de Direito e lá lecionar em Dili, na Universidade Nacional de Timor-Leste, um privilégio enorme e onde senti de forma muito nítida a importância que era atribuída por todos à educação, porque quem estava nas primeiras filas deste curso inaugural, que era com poucos alunos, cerca de 30, 40, eram, enfim, começo pelo mais importante, era o Presidente do Parlamento Nacional, era o Ministro Salveiro das Infraestruturas, era o Diretor Nacional da Polícia, era a futura Reitora da Universidade, enfim, era todo um conjunto de pessoas que até ali talvez não tivessem tido a oportunidade de ter uma formação superior e que queriam e sabiam da importância da mesma. E isso projetava-se todos os dias naquela realidade como eu depois vi também noutros países que pude visitar, nomeadamente a lusofonia, na consciência que há da importância da temática, do saber, desde o ensino básico ao secundário, o profissional, o superior, e portanto, saudar a realização da conferência e a importância da mesma. Para ir mais diretamente ao nosso tema, e porque também temos aqui um espaço de 10 minutos que eu quero respeitar. O que é que nós fizemos ali na Faculdade de Direito de Lisboa? Bom, entendemos que havia aqui um espaço, uma oportunidade importante para trabalhar em conjunto entre os vários estados e regiões da lusofonia e, efetivamente, o que fizemos foi, para além de equipa de peritos, técnica, investigadores, etc., nacional, aqui residente, digamos, pedimos, junto das universidades e de pessoas que conhecemos, etc., que fosse indicado um perito de cada um dos países e regiões que pudesse colaborar neste trabalho de redação de regras comuns sobre a feitura de leis. As regras comuns abrangem, por exemplo, temáticas como a sistematização de um ato normativo. Se deve ter capítulos, se deve ter secções, se não deve, se é escrito com artigos ou não é, que sim, claro, naturalmente, como é que escrevemos as líneas, como é que redigimos um anexo, como é que tratamos, por exemplo, do preâmbulo ou da exposição de motivos. E a verdade é que por trabalhos vários que foram surgindo, seja em Portugal, Timor-Leste, etc., fomos agregando essas regras que existem na maior parte dos países, como já mencionei, num caso ou noutro não. juntámos-las, estivemos a procurar os denominadores comuns e a procurar trabalhar sobre esses denominadores comuns para evoluir e, neste caso, até posso dizer que, face às regras que temos em Portugal, já evoluímos alguma coisa e temos a ambição de influenciar as próprias regras nacionais nesta matéria. Bom, tudo isto entronca no capítulo da educação, nomeadamente da educação jurídica, sob diferentes prismas e um deles que já foi aqui muito mencionado é o da construção de estados de direitos melhores, mais aptos, mais capazes, democracias mais sólidas. As regras de logística parecem ser algo muito formal e são. As regras de logística formal são efetivamente formais. Agora, vão muito mais além do que isso porque a ideia é a de fornecer a maior transparência possível à redação normativa. Nós todos temos a experiência de olhar para a legislação que não se percebe bem. O que é que isto quer dizer? Como é que eu faço isto? Como é que eu resolvo este assunto? A ideia é de que o cidadão, o cidadão médio com a educação média, tenha o acesso à legislação e possa perceber essa legislação. Qualquer cidadão. a ideia é de que haja menos buracos, digamos assim, alçapões na legislação que permitam que haja, por exemplo, já há pouco aqui foi mencionado, corrupção e outros fenómenos que muitas vezes surgem por essa via. A ideia é de que, nomeadamente, os tribunais tenham maior previsibilidade nas suas decisões, maior facilidade na análise do direito e, portanto, tínhamos um sistema jurídico mais eficiente e quanto mais for eficiente ou quanto mais eficiente for o sistema jurídico e, nomeadamente, o dos tribunais, quanto mais previsíveis as decisões, quanto mais rápidas as atuações judiciais, maior justiça, maior democracia existirá nos nossos países. Já agora, diga-se, este é um dos índices que, normalmente, os empresários que vão fazer investimento direto estrangeiro noutro país procuram para perceber se vale a pena ou não investir ali. Ou seja, procuram saber se é possível ou não cobrar uma dívida em tribunal para reaver o dinheiro que é devido, por exemplo. E, portanto, estamos a falar democracia, estamos a falar de desenvolvimento, também económico, social, desde logo, e político, porque nós, à medida que vamos construindo soluções para que haja a maior transparência no sistema e no ordenamento jurídico, também estamos a impor regras ao decisor político no sentido de dar a conhecer as motivações de uma legislação, o porquê de criar esta ou aquela solução, de a justificar, nomeadamente nessas exposições de motivos e nos preâmbulos da legislação e dos regulamentos, etc. E, portanto, estamos aqui a trabalhar num quadro que é o quadro da chamada Beta Regulation, é um dos títulos mais típicos nesta matéria, que é muito trabalhado pela União Europeia, pela OCDE, pela ONU, no quadro da construção e do apoio ao Estado de Direito e à consolidação do Estado de Direito em muitos países, etc. Portanto, os nossos objetivos são muito claros, leis mais simples, mais inteligíveis, mais acessíveis, mais facilmente interpretáveis, redução de custos de contexto, potenciar do investimento, mais desenvolvimento para todos. Já agora, nós não estamos a falar apenas de desenvolvimento naquela ótica de os nossos países não estão muito desenvolvidos. Não. Estamos a falar quando estiverem desenvolvidos, vamos continuar aí. A Alemanha, a própria Alemanha, se forem à internet encontram isso, publicidade a dizer nós temos boa legislação, podem vir aqui investir no nosso país. Nós temos gente educada, podem vir investir no nosso país. E é isto que Portugal tem procurado oferecer e é isto que muitos dos nossos países aqui presentes também têm procurado oferecer também. E, portanto, a ideia é esta. Como é que isto entra no ensino jurídico? Entra por todo o lado. Porque em qualquer curso de direito dos nossos países e regiões, a nova legislação que vem sendo cada vez melhor feita, no geral, claro, também conhecemos muito fenómeno em que assim não é. Mas a legislação cada vez melhor feita vai entrando nos cursos de direito e a própria, no fundo, o próprio lecionar das temáticas da logística vai aparecendo aqui e ali. Tanto a Faculdade de Direito da Universidade Nova como a da clássica, como alguns cursos noutros países vão incorporando algumas destas matérias e lecionando-as. Normalmente, não nos cursos de licenciatura, mas em cursos pós-graduados, em pós-graduações propriamente ditas, em cursos avançados. Ainda agora, acabámos um esta semana na Faculdade de Direito de Lisboa, também com a participação de uma colega daqui da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Temos também cursos vários, por exemplo, nas escolas de administração. Eu tenho dado aqui vários na Escola Nacional de Administração, no INA, mas, por exemplo, em Angola, no caso da Enad, também já lá foram desenvolvidos vários cursos de logística. Eu estive n'alguns. Depois fui associando colegas angolanos que me sucederam, entre aspas, no lecionar desta temática. Portanto, ganhou vida própria e é o que interessa, que ganhem vida própria estes temas. Também noutros países tem havido esforço, em Moçambique tem havido, em Timor, etc. E, portanto, é assim que tem entrado este tema na cultura jurídica, no direito e no ensino do direito que nós temos aqui presente. Portanto, e resumidamente, aquilo que queremos é que as regras de logística que estamos a construir para todos, e este é um projeto que talvez em 2020 possa findar. Enfim, já temos um primeiro bloco definido, estamos a definir o segundo, que tem já uma relação bastante limada, e depois ainda definiremos um terceiro e depois fazeremos a junção destas três partes para ter um texto que talvez venha a ser uma convenção, talvez venha a ser lei em vários países, mas pelo menos será um manual de boas práticas que todos podemos seguir e que, na verdade, em muitos casos já seguimos e que continuaremos a implementar. Isto entra na cultura jurídica por vários, enfim, por várias vias, como já mencionei, e eu penso que hoje em dia está muito claro para muitos decisores políticos que esta é uma temática que, embora pareça formal, é uma temática de grande apoio ao desenvolvimento e permite, nomeadamente, que cresçamos todos. Não é só o desenvolvimento económico que interessa, isso também interessa muito, como é evidente, mas que cresçamos todos como democracias cada vez mais sólidas. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Esta é uma comunicação, na verdade, em parceria com a minha colega Juliana Iorio, que estava aqui até agora. Ah, está aqui. Está aqui. Na verdade, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a organização desse evento e eu vou falar isso em nome da doutora Maria João Carapeto, o privilégio de estarmos aqui, temos nossa comunicação aceita e, no meu caso específico, também o financiamento para estar aqui. Gostaria também, embora não tenha nenhum aluno timorense aqui, eu gostaria, como estamos registrando isso a partir de mídias, eu gostaria também de agradecer particularmente aos estudantes timorenses no Brasil e aqui em Portugal, que sempre tiveram muita generosidade para que eu pudesse fazer a pesquisa e acho que vou tomar a liberdade também de agradecer em nome da Juliana, os estudantes e representantes de instituições portuguesas e estudantes brasileiros também que se dispuseram, na verdade, com seus dados e sua vida em última instância. Bom, passando um bocadinho, na verdade, esta comunicação, assim, esta comunicação, ela é resultado de um encontro entre a minha pesquisa e a pesquisa da Juliana Iori, no caso dela, a partir de uma pesquisa realizada para um doutoramento executado na Universidade de Lisboa, no campo das migrações internacionais, desculpa, das migrações em geral, e no meu caso, a partir de uma pesquisa, e no meu caso, um metro e meio, acho que tinha que ter uma escadinha, e no meu caso, a partir de uma pesquisa realizada em um pós-doutoramento no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, especificamente, até o ano passado, até abril do ano passado. Bom, então, foi no encontro dessa, das duas pesquisas em que algo nos uniu, a Juliana Iori e a mim, que foi exatamente essa questão como, efetivamente, os estudantes estrangeiros, particularmente brasileiros e timorenses, estavam sendo recebidos nas universidades portuguesas. depois eu volto lá para os números, voltando, na verdade, agora, não vou entrar nos números, mas só falando de uma maneira geral, não precisa nem ir ali na última parte, é uma desproporção entre estudantes brasileiros e estudantes timorenses, aqui em Portugal, a predominância, os brasileiros, os estudantes brasileiros são a comunidade de estudantes com maior número, e timorenses, então, com 12.245 e os timorenses, 293, estudantes do Timor-Leste, aqui em Portugal. Bom, passando um pouquinho para nós, não vou entrar em detalhes também, mas, para a nossa investigação, a Juliana realizou pesquisa quantitativa e qualitativa, de uma maneira geral, como está aqui, eu também, com pesquisa exploratória, pesquisa documental, com trabalho de campo, com entrevistas com pessoas representantes das universidades portuguesas, com aplicação de questionários em plataformas, online, portanto, e, no meu caso, que sou antropóloga e professora de relações internacionais, tentando unir justamente os dois campos, pensando a cooperação internacional no nível, de fato, de cooperação acadêmica internacional, mas, também, como sou antropóloga, pensando o cotidiano efetivo dessa cooperação acadêmica. Então, eu fiz aqui uma pesquisa de campo de caráter etnográfico, para quem não conhece, é uma pesquisa de imersão, não tem muita gente, mas acompanhamos o dia a dia, o cotidiano, vivendo a vida dos estudantes, vamos nas casas, enfim, circulamos com eles, e esse foi o meu lugar, justamente, de pesquisa. Só para tentar fazer alguma conexão com o que foi dito aqui anteriormente, na verdade, alguns, por exemplo, na minha pesquisa específica, alguns dos meus interlocutores eram os filhos dos primeiros alunos na UNTL, que eram filhos do presidente do parlamento, de ministro da educação, que estavam, exatamente, aqui, em Portugal, realizando a sua formação. Então, é muito interessante a gente também pensar exatamente como a coisa começa, por exemplo, lá no Timor, e como é que vai chegar aqui. E, só também, para dialogar, estou pedindo um parênteses aqui, é muito interessante, no ano passado, estive em uma conferência da Timor-Leste Studies Association, e uma das discussões do evento, do ponto de vista do aspecto jurídico, era exatamente a discussão por que o código penal seria traduzido para o português, mas aí o civil era em teto, enfim, e eu conheci o tradutor oficial do Timor para fazer isso, e essa era a grande questão de discussão. Mas, voltando, então, tanto a Juliana quanto eu tentamos pensar, e esse era, como eu havia dito, exatamente o ponto comum, tentamos pensar a questão da cooperação acadêmica ou a questão da mobilidade estudantil brasileira ou timorense para cá, para Portugal, a partir de uma lógica de acolhimento e a partir de uma lógica de hospitalidade. Qual era a grande questão para nós? Como é que esses alunos, a despeito de uma cooperação de protocolos bilaterais ou multilaterais ou protocolos específicos ou mais gerais, que estavam sendo firmados entre Brasil e Portugal e Timor-Leste e Portugal, efetivamente, como é que esses alunos que são as pessoas que estão construindo essa cooperação acadêmica no dia a dia e que são feitas principalmente de carne e osso e coração e mente, como é efetivamente que eles vivenciavam essa cooperação? E aí vem agora a professora de Relações Internacionais falando. A gente tem uma tendência a pensar somente nos protocolos, nas letras da lei, na importância do soft power, da internacionalização, das universidades, uma coisa que só se fala nisso, mas efetivamente quando esses jovens, principalmente os jovens, vem pessoas mais velhas também, mas principalmente os jovens de 18 anos, 20 anos, 21 anos, em que alguns contextos nunca nem saíram de casa, nunca foram capazes, por exemplo, de fazer uma compra no mercado sozinho, como é que efetivamente essas pessoas mudam de lugar, mudam de contexto, mudam de cultura e mudam de sistema escolar e acadêmico e simplesmente tem pouco ou quase nenhum apoio exatamente nesse momento. Então, essa foi exatamente uma questão que nos deparamos em nossas pesquisas. Aqui, eu trouxe, eu não vou entrar em detalhes, mas só resumindo um pouco, a nossa ideia era exatamente pensar para essa comunicação, pensar como a internacionalização e a cooperação acadêmica internacional, ela deveria incorporar uma dimensão de dádiva. Na antropologia, nós temos uma teoria das trocas, só muito rapidamente para não passar do tempo e não chegar onde devemos chegar, nós temos uma teoria das trocas para pensar para pensar as relações humanas, as interações sociais, os vínculos que são criados, que são criados, em que uma troca é um dar, um receber e um retribuir. Então, isso tem uma lógica da dádiva que é o momento da retribuição. E é exatamente a partir desses três atos, dar, receber e retribuir, não necessariamente coisas econômicas, já diria Marcel Mosse, mas também gentilezas, favores, acolhimento, é a partir daí que se constrói vínculos efetivos e de uma maneira geral duradouros. Bom, passando então para cá, onde estaria a dádiva da hospitalidade? A dádiva da hospitalidade pressupõe que necessariamente os anfitriões e os hóspedes deem algo de si para o outro e aí a gente entende o outro como a diferença, o diferente, e a gente está falando isso de um ponto de vista cultural e ao mesmo tempo nós acolhemos algo do outro, ou seja, nós também aprendemos algo do outro e aí nesse caso alguns dos autores trabalham, é preciso que todos dominem os códigos culturais uns dos outros e de uma maneira igualitária. E é isso, é exatamente aí onde de uma maneira geral temos problemas do ponto de vista de um acolhimento. Vou tentar passar aqui já. então o que defendemos já para passar aqui para as conclusões e recomendações, o que recomendamos é que todos aprendam com o outro, que todos tentem pensar o outro como uma possibilidade inclusive de um aprimoramento da própria forma de internacionalizar, por exemplo, as universidades, de uma forma também de tornar mais efetiva, por exemplo, no caso de cooperações sul-sul, uma horizontalidade em que você aprende com o outro e aprende a receber melhor e aí vem a ideia da hospitalidade também, todos que chamamos para a nossa casa oferecemos o que tem de melhor. Então, para oferecer o que temos de melhor, o que nós fazemos em termos de dever de casa, digamos assim? Nós pensamos, ah, mas a pessoa tem uma restrição alimentar, não tem uma restrição alimentar? Por exemplo, a pessoa tem o hábito de tomar um cafezinho depois do almoço ou ela é alérgica à cafeína? Então, esse tipo de situação é que deve ser pensada também quando nós queremos estabelecer cooperações acadêmicas internacionais mais efetivas e nós defendemos, Juliana, também mais afetivas. Indo direto, porque não tenho tempo, para as conclusões e recomendações, uma primeira delas que ainda há muito que ser feito especificamente quanto ao colhimento desses estudantes internacionais e vou dizer mais, não é qualquer estudante internacional, são estudantes internacionais com referenciais culturais muito diferentes em todos os sentidos. É preciso maior esforço por parte das instituições de ensino superior no que tange ao conhecimento de códigos culturais desses estudantes para poder melhor acolher. Então, é a relação anfitrião e hóspede. Estratégias de acolhimento que poderiam ser adotadas pelas universidades de modo que a dádiva da hospitalidade correspondesse a práticas do bem receber e que anfitriões e hóspedes pudessem um ao outro, dessem um ao outro o melhor de si dentro de uma lógica de dádiva. E aí, partindo, temos pontos, não vai dar tempo agora, mas tem especificidades no caso dos alunos brasileiros e tem especificidades no caso dos alunos timorenses, então, separamos aqui alguns mais ou menos comuns a ambos os grupos. O primeiro, os brasileiros reclamaram e timorenses de uma maior atenção e sensibilidade dos professores na sala de aula quanto às suas dificuldades com a língua portuguesa, no caso timorense, especificamente porque acho que só 30% ou menos do que isso dominam o português, de fato, a língua de comunicação no Timor-Leste é o teto, ao lado do português a língua oficial, e no caso do grupo brasileiro a questão não era necessariamente o domínio do português, mas o, entre aspas, o português brasileiro, como se chama aqui, o brasileiro, fala brasileiro, então, esse seria um problema, inclusive, com alguns relatos, e a professora falava aqui em sua abertura, inclusive com alguns relatos, inclusive de discriminação, não só racial, mas discriminação racial a partir da língua e da forma como se fala o português, então, esse seria um ponto, a recomendação e dos conteúdos ministrados. Por exemplo, eu tive um aluno de, eu tive alunos de relações internacionais na minha universidade, timorenses, em que no primeiro período da universidade mandaram ler, numa disciplina de história de relações internacionais, mandaram ler Eric Hobsbawm A Era dos Extremos. Foi o desespero, vários alunos pensaram em ir embora, mas o que é isso? Fiquei, acho que, tardes e tardes tentando minimamente resumir o que era, enfim. Então, isso também falta um pouco, talvez, sensibilidade dos professores aqui e lá. Qual seria a recomendação? Tutoriais, esses tutoriais do funcionamento do próprio sistema acadêmico, vários deles chegam aqui sem saber como funciona, muito diferente no Timor-Leste, muito diferente no Brasil. E orientações, particularmente, para os recém-chegados. O maior conhecimento dos professores, desses alunos, também no que tange aos seus referenciais, dos alunos que chegam, maior interesse. Nós, eu imagino que a Juliana também ouviu, mas eu também ouvi muito dos alunos, na verdade, reuniões de departamento na minha universidade, falando assim, ah, mas quando eu fui estudar em França, ninguém me tratou diferente. Mas quando eu fui estudar, não sei aonde, não tive atenção especial. Então, você vai reproduzindo um discurso exatamente de falta de acolhimento. Bom, um outro ponto, apontaram falta ou precariedade de informações sobre serviços oferecidos pelas universidades portuguesas. Por exemplo, alguns alunos me relataram que alguns serviços, eles só descobriram quase quando já estavam saindo daqui. Quando efetivamente, já não precisava mais de orientação nenhuma, porque já tinham, obviamente, eles já tinham passado ou por um problema, ou alguém já tinha dado a dica de como resolver. E qual seria a recomendação? Melhor difusão e ampliação dos serviços que prestam aos estudantes estrangeiros. Eles reclamaram também da falta de apoio na chegada e nos momentos iniciais desses alunos no país de destino. O primeiro ano, a chegada e o primeiro ano foi a pior coisa para todos, porque não sabiam se movimentar na cidade, não sabiam onde morar, não sabiam, os que tinham dificuldade, no caso dos timorenses com o português, não conseguiam se comunicar. Então, para quem conhece o Timor-Leste, eles são muito afetuosos, pelo menos essa é a minha impressão, os jovens, eles são muito afetuosos. Então, eles se sentiram muito, assim, pouquíssimamente acolhidos e gerou sofrimento. A gente tem casos aqui em Portugal, mas também no Brasil, de depressão. Teve um caso aqui de suicídio. a gente está falando, como eu disse, de pessoas de carne e osso. Nós não estamos falando só de protocolos e soft power. A recomendação seria, então, desculpa, a recomendação seria programas específicos de recepção de estudantes voltados para que se possa conhecer as especificidades das culturas e apresentar um certo estilo de vida português, mas também o contrário, também que aqui ou no Brasil ou onde for, também se pudesse aprender com esses alunos. E aí tem um sistema que são os buddies, que eu acho que é mais característico do sistema Erasmus, em que você tem outros alunos ajudando a introduzi-los na cultura, no caso portuguesa. E aí